Fala galera do foco investe canal do investidor tudo bem com vocês no vídeo de hoje estaremos comentando tá mais uma vez sobre as ações de Vale saiu aí o resultado meus amigos eu vou mostrar para vocês hoje como foram tá os números de Vale como ela vem se comportando além tá de alguns pontos bem interessantes uma notícia legal e fechando aí com indicadores tá aí preço alto então você que é novo no nosso canal gosta das ações de Vale ou quer aí talvez até começar a investir inscreva-se no nosso cantinho aqui ó que é de graça não paga nada inscreva-se no nosso canal clique no joinha e deixe seu gostei a sua dúvida ou sugestão nos comentários o meu nome é Lucas olho na tela e bora para o vídeo meus amigos veja só que temos aqui as ações de Vale nos últimos cinco dias tá ela vem os amigos subindo 38 centavos não para por aí você que é investidor aqui das ações e dela viu também a cotação nos últimos 30 dias cair 2 e 23 e meus amigos não se engane quem pensa que isso é ruim isso é muito bom porque você que pagou 64 65 66 como eu né tá tendo chance agora de comprar um pouco mais barato não tive dinheiro porque não compraria aqui melhor patamar abaixo de 60 fico feliz demais comecei a montar uma posição em Vale falei para vocês tá que há muito tempo ela não chega nesses patamares que ela não apresenta uma oportunidade interessante como essa tal olha só meus amigos aqui em agosto 56 56 eu não tinha dinheiro aqui na época para poder comprar não tava comprando né comecei a comprar a 60 e poucos mas sigo firme e forte espero que ela fique assim ainda por um dois anos se se possível porque a gente consegue montar uma posição mais interessante para o longo prazo que eu acho que nos últimos 12 meses ela tá caindo ainda que é de 5 reais 84 centavos não já tem aí tá um ano espero que fique por mais um ou dois andando de lado aqui nesse patamar antes de talvez buscar o topos como ela já foi lá atrás ó 110 113 tá aí tem muita coisa boa para a gente falar vamos começar começar aqui falando sobre resultados vale teve um lucro de 2,4 bilhões agora no terceiro tri queda de 15 por cento porém bateu expectativas para quem não tá entendendo meus amigos ó tô falando de dólar ó vamos lá 2,4 bi vamos dólar hoje dólar hoje preço dólar preço a gente tem aqui 5,71 então o que tá tá 5 e 60 não vou nem colocar ó 5,70 não colocar 5,60 para ter ali algum ponto né que não pegou o dólar fechado naquele patamar tô falando de cerca de 13 bilhões de lucro líquido viu cerca de 13 bilhões de lucro líquido ter uma noção viu ó queda no lucro mas não nosso lucro caiu caiu para com 13 bilhões 13 bilhões de reais de lucro líquido para vocês terem uma noção veja só a gente vê que apesar da baixo número ficou acima do esperado que era 1,8 bilhão de dólar de lucro web dá médio resultado operacional também caiu 21 por cento e 6 por cento no trimestre chegando a 3,7 de ebida também muito tranquilo tá falando aqui de mais 15 bilhões líquidos de reais ok no período a companhia gerou 179 milhões de fluxo de caixa também que foi muito bom ok e a dívida líquida aumentou em 1,8 bilhão é normal as taxas estão nas alturas tá juros americanos está começando a cair isso vai dar um fôlego para ela tá é ponto positivo que ela deve melhorar no longo prazo infelizmente a china não tá muito legal e isso para gente é positivo porque mais tempo para gente comprar lá na frente tá na frente quando tudo se vai se normalizar taxa caindo china voltando aí a gente vai pescar uma alta muito boa tem que ter paciência tá coisa boa demora os primeiros meus amigos você vai tá jogando ali o anzol deixa correr e quando você pescar o peixe bom aí que você vai puxar viu veja que a gente tem aqui ó dívida líquida total de 16,5 bilhões principalmente devido a questão de caixa tá falando de uma dívida líquida porque o caixa bate essa dívida líquida que seria cerca de quanto eu tô falando então agora 16,4 né vezes também vou pegar o pior cenário agora 5,60 também quase 92 bilhões meus amigos aqui dívida líquida tá é um valor de fato relevante mas a companhia consegue fazer aí meus amigos esse controle aqui a gente finaliza essa notícia falando só sobre o resultado da companhia teve aqui uma mudança recente a novo CEO e a questão da de Mariana tá que foi uma notícia bem positiva temos também a notícia que não informando falando sobre o resultado para quem gosta do informando quem gosta do money times mesma coisa não vai alterar tal lucro líquido 2,4 bilhões receita também foi muito boa essa de receita ó 9,5 bilhões de dólar então veja ela gera uma receita muito próximo do que ela tem de dívida tá então dá para poder fazer um giro legal ela consegue tá é amortizando um pouco dessa dívida antes de colocar em forma de lucro ela tem um caixa robôs pode segurar a questão dos dividendos um pouquinho às vezes fica ali tá é que seja seis meses sem pagar dividendo e controla a dívida se apertar mas eu vou mostrar para vocês como tá a relação já já ponto positivo vamos lá vale cumpre promessas e tira a fonte de pressão tá com acordo aqui meus amigos de Mariana a ação sobe 3,4 por cento para quem não sabe a tragédia de Mariana vem pesando muito para quem não sabe aí é e é um custo meus amigos um custo que apertou as ações vale por um certo tempo mas ao que tudo indica parece tá que vai chegar ao fim a gente vê aqueles comentando um pouco sobre resultados fecharam aí um acordo ok e tá ficando em torno de 150 bilhões de reais tá para poder finalizar tudo e finalmente tá ela se ergueu em comunicar durante o fim da manhã que inclusive levou a ação a ter negociação interrompida vale atualizou os valores para reparar as tragédias gerada pelos rompimentos de barragem de Mariana e Brumadinho que deverão totalizar 3,7 bi em 2025 3 bi em 2024 segundo a Vale os compromissos com Brumadinho somaram somarão tá 1,7 bilhão enquanto Mariana 2 bilhões em 2024 a Vale estima o compromisso de 2 bi tá com Brumadinho e 1 bi com Mariana no total meus amigos aí foi cerca de 150 bilhões tá que a Vale teve aí de reais ok com essa tragédia a mais vida não tem valor sim eu tô falando que como economista ok na questão de economista meus amigos a gente tem sim tá que tá aí calculando tudo isso ao que tudo indica fechou aí um acordo deve tá finalizando é um ponto importante que vinha travando as ações como vocês viram aí e finalizou tá ao que tudo indica aí pelo menos a gente tem uma projeção até 2025 mais ou menos quanto vai ser ó você pode colocar aqui ó quanto tá vale e perdeu com tragédia você vai ver aqui algumas notícias trazendo esse ponto ó você vai colocar aqui ó a Vale pagou 37 tá bilhões em um acordo judicial para reparar aqui os danos tá com o rompimento aqui da barragem da mina do córrego feijão em Brumadinho 2019 o acordo foi o maior já realizado na América depois teve a tragédia também de Mariana e por aí vai igual falei para vocês ó as perdas chegaram a mais de 70 bilhões cada notícia vem trazendo alguma coisa viu lembrando que o valor da Vale era seca de 300 bi né então olha para vocês terem uma noção do impacto que foi tudo isso tá então tem que ficar de olho sim e é um ponto aqui parece meus amigos que vai começar a dar um fôlego agora ó vítimas de Mariana tenta indenização 260 bilhões por aí vai vários pontos tá que vem aqui puxando segurando a Vale por um certo tempo a gente tá de tempo de olho parece que tá chegando de fato aí a um fim vamos lá a gente vê o quanto você teria se tivesse investido mil reais na Vale 20 anos atrás quis trazer essa notícia para vocês veja que legal vale que se valorizou bastante traz aqui para gente nessa notícia que em 20 anos a gente teve um retorno de quase 1000 por cento então mil reais teriam virado 10.554 em 20 anos e aqui não tá comentando sobre questão de dividendos somente valorização das ações eu achei bem interessante tá em 10 anos mil teriam virado quatro mil reais e você ainda teria recebido bons dividendos veja bem ó quando você puxa aqui ó você vai observar né observar meus amigos 2004 para o momento atual essa valorização de mais de 1000 por cento tal dependendo do momento que foi pegada a notícia vai tá pegando cerca aqui de mil e noventa e cinco tá dependendo preço médio que eles consideraram aqui esses 20 anos tá é de valorização da Vale ainda teve dividendos ainda teve dividendos que não tá calculado nessa notícia achei bem interessante veja que nos últimos 12 meses mas vale pagou aqui para gente quase 12 por cento em dividendos ótimo provento se cair para 6 por cento para poder honrar compromissos para poder controlar a dívida resolver a questão ali da Mariana para mim ainda segue tranquilo tem que ter paciência muita gente acaba vendendo desespera que compra sem estudar sem compreender quando a gente busca preço alto você vai tá encontrando algumas casas de análise descendo 85 para 77 outras vão tá colocando aqui o BTG 65 reais já bateu recente tal 77 60 genial não coloca explícito aqui para gente ou já XP já traz 82 beleza outras colocando aqui para gente 74 reais e por aí vai o ponto é várias casas de análise acreditam que de 60 ela pode ir no mínimo para 65 outras acreditam 82 valorização tá de ser aqui de 20% nos amigos no cenário médio também muito bacana e não tô falando de dividendos que ela ainda pode adicionar ainda tem dividendos que pode pagar ok vamos lá menor cotação vocês viram aqui 56 a máxima 71 tá no momento legal como sim Lucas eu vou te mostrar a liquidez dela incrível é uma ação muito bem negociada 1.6 bilhão tá com PVP hoje de 1,36 o valor por ação de 45 vejo aqui recentemente 2020 2022 lá em 2019 quando teve a tragédia ainda assim ó tava aqui 1,34 e continuou subindo com a queda da Selic então veja que mesmo em um cenário negativo a queda da Selic conseguiu subir e muito a cotação de vale mesmo com a tragédia que foi 2019 já tá estendendo aí por 5 anos viu valor por ação 45 reais ela não para aqui subir tá o seu patrimônio vai crescendo lá vai investindo se desenvolvendo PL tá muito bom muito atrativo não tá trazendo para gente aqui dívida líquida por EBITDA tá mas quando a gente puxa para poder avaliar até 2023 estava em 0,58 2024 não tem atualizado tá então vamos colocar um pior cenário de 1 dívida líquida por EBITDA 1 ainda assim confortável pelo PL 0,23 saúde financeira em dia como eu falei para vocês tem uma dívida alta mas a companhia tá mas a companhia consegue sim tá honrando esse compromisso vem gerando tá receita e lucro satisfatório não é aí algo preocupante pelo menos não neste momento tá margem líquida de 22 um ROIS de 21 e ROIS de 23 não atualizados porque o resultado tá recente status investe ainda não atualizou vem crescendo lucro e receita nos últimos cinco anos se cresce lucro cresce cotação ponto de observação dividendos anos ela costuma anunciar dividendo no final do ano novembro dezembro como vocês viram aí nos últimos anos ela trouxe para gente é certo 2021 ok 2022 teve dezembro 2023 teve aqui novembro dois anúncios inclusive você pega também ó vamos lá puxar é 2021 não teve como eu falei para vocês né 2022 aqui teve você pega 2020 vamos lá para gente acompanhar 2019 teve 2017 teve 2018 também aqui a gente não tá tá 2020 também não teve teve aqui até o mês de setembro tá então veja que alguns anos ela não faz mas tem aqui é um fluxo de exemplo tá de pagamento de anúncios ela faz aqui novembro e dezembro viu então pode ser que a gente esteja esteja ainda este ano e veja tá na verdade um anúncio de dividendos tá já teve o resultado agora veio de fato aí teve uma queda mas veio ainda acima do esperado com esse fechamento aí tá de acordo com Mariana e Brumadinho a companhia vai ter uma maior previsibilidade quanto mais ou menos ela tem que destinar tá meus amigos ali para honrar estes compromissos fica um pouco mais fácil saber o que que ela pode ou não pagar em dividendos uma luz começa a brilhar a gente tem que ficar de olho aí principalmente agora na questão do cenário exterior é ele que vai ser o ponto chave junto com a selic de quando as ações de vale podem aí deslanchar até lá que que eu tô fazendo sigo observando devagarzinho todo mês vou tentar comprar aqui cinco dez ações que seja tá devagarzinho a gente vai montando a posição de olho em 10 20 anos lá na frente para quem sabe conseguir aí pescar uma rentabilidade como a gente viu aqui ó a pessoa mil por cento fora dividendos espero que você tenha gostado do conteúdo inscreva-se no nosso canal aqui no cantinho que é de graça e não paga nada uma ótima semana bons investimentos forte abraço e até a próxima a próxima